E aí pessoal, parabéns! Aí, fazendo a física aqui, ó. Aí sim, gente. O cara que quiser ficar em fórmula, é só vir aqui no CC aí, gente. Ó, pega, pega a perna e aí vamos junto. Isso! Aí gente, estão todos ficando em fórmula aí, ó. Os jovens da terceira idade vai ficar melhor que um jovem. Beleza, pessoal? Aplausos Valeu Então, na próxima parte Próxima parte